Música Nesta semana o Saber Direito aula é com o professor e defensor público do estado de Minas Gerais, Slig Abreu Veloso. Ele fala sobre ação penal, suas condições e classificação. Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo. Mande um e-mail para saberdireitotudojunto.com.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá amigos da TV Justiça, do programa Saber Direito. Essa é a nossa segunda aula a respeito do tema ação penal. No primeiro encontro conversamos a respeito das condições da ação penal. Antes de analisar as condições da ação penal, uma rápida explicação a respeito das características do direito de ação. Depois, as condições gerais da ação penal foram apresentadas. Em seguida, as condições específicas da ação penal foram discutidas. E o encerramento da primeira aula foi a respeito de algumas condições que alguns doutrinadores estabelecem como condições específicas aplicáveis à ação penal. Nesse nosso segundo encontro, o tema selecionado foi a classificação das ações penais. Tema de grande relevância, tema de grande importância, que é muito cobrado em vários exames por todo o Brasil. Em relação à classificação das ações penais, resgato uma explicação da aula anterior, quando identificava a legitimidade das partes como sendo uma das condições da ação. Na primeira aula, falei para os senhores que a legitimidade das partes é conhecida, é compreendida como a pertinência subjetiva da ação penal. E que dois legitimados no polo ativo estariam autorizados para o exercício do direito de ação. No caso da ação penal pública ou ministério público e no caso da ação penal privada ou ofendido ou seu representante legal. Pois bem, com base nessa legitimidade no polo ativo da ação penal, a ação penal conhece a sua classificação. O critério de classificação da ação penal diz respeito à titularidade do exercício do direito de ação penal. E que, portanto, serão dois titulares. Um dos titulares, o ministério público e o outro titular, a vítima, o ofendido ou seu representante legal. Com base nisso, a ação penal é classificada em dois grandes campos. De um lado está a ação penal pública e, de outro lado, a ação penal privada. Acho importante pontuar uma questão mais técnica que alguns autores, alguns doutrinadores também pontuam a respeito da própria classificação do direito de ação. Na primeira aula, conversei com vocês que o direito de ação seria um direito público. Ora, se o direito de ação é um direito público, para esses autores, o correto, tecnicamente falando, seria a ação penal de iniciativa pública e a ação penal de iniciativa privada. Ao invés da expressão usual, da expressão mais comum utilizada, a ação penal pública e a ação penal privada, tecnicamente, o mais correto seria a ação penal de iniciativa pública, a ação penal de iniciativa privada, por ser um direito de ação um direito público. Superada esta questão, ainda dentro dessa classificação do direito da ação penal, não resta dúvida que prevalece essa classificação de ação penal pública e ação penal privada, com base nos respectivos titulares. Feito isso, considero muito importante uma subdivisão da ação penal pública, ou, como alguns autores preferem, da ação penal de iniciativa pública, e também da ação penal privada, como alguns autores preferem, da ação penal de iniciativa privada. Quando se fala em ação penal de iniciativa pública, a subdivisão mais correta é a apresentação de três subespécies da ação penal pública, da ação penal de iniciativa pública. A primeira, chamada de ação penal pública incondicionada. A segunda, ação penal pública condicionada. E a terceira, a ação penal pública subsidiária da pública. Isso mesmo, ação penal pública subsidiária da pública. Então, por questões didáticas, acho melhor, primeiro, explicar essa classificação da ação penal pública ou da ação penal de iniciativa pública nessas suas subespécies, para depois analisar com mais cuidado o caso da ação penal privada, da ação penal de iniciativa privada. Pois bem, no tocante, a ação penal de iniciativa pública, a ação penal pública, as três subespécies, conforme já salientava, são a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada e a ação penal pública subsidiária da pública. Professor, o que significa a ação penal pública incondicionada? O que significa a ação penal pública condicionada? O que significa a ação penal pública subsidiária da pública? Em relação à ação penal pública incondicionada, a nomenclatura já transmite, basicamente, a sua noção, a sua essência. Isso quer dizer que, na ação penal pública incondicionada, o seu titular, o Ministério Público, percebendo indícios de autoria, percebendo a materialidade, percebendo que as condições da ação estão presentes, existindo um suporte probatório mínimo, ou seja, existindo, naquele caso, a justa causa, o Ministério Público ingressa com a ação penal pública incondicionada, não necessitando da representação de ninguém, não necessitando da requisição de ninguém. Por isso, a nomenclatura, a ação penal pública incondicionada, não está condicionada a representação do ofendido, não está condicionada a requisição do Ministro da Justiça. O Ministério Público, com fundamento, no artigo 129, inciso 1, do texto constitucional, e 257, inciso 1, do Código de Processo Penal, titular que é da ação penal pública, exerceria o seu direito de ação, não necessitando do implemento de nenhuma condição específica para esse exercício. Lembro que, pelo artigo 100 do Código Penal, a ação penal pública é a regra geral. A ação penal pública deve ser encarada como sendo a regra geral nas ações penais previstas no ordenamento jurídico. Se a ação penal pública incondicionada apresenta essas características, como compreender a ação penal pública condicionada? E aí, a mesma explicação, o mesmo raciocínio. Na ação penal pública condicionada, o titular da ação penal, o Ministério Público, necessita do implemento de uma condição para exercer o direito de ação. Essa condição será a representação do ofendido, essa condição será a requisição do Ministro da Justiça nos casos que a lei estabelecer. Por isso, ação penal pública condicionada, condicionada à representação, condicionada à requisição. Importante também ressaltar que, seja na ação penal pública incondicionada, seja na ação penal pública condicionada, a peça acusatória, a inicial acusatória, chama-se denúncia, que será posteriormente explicada em um próximo encontro, em uma próxima oportunidade. Então, lembra, a ação penal pública ou a ação penal de iniciativa pública se divide em ação penal pública incondicionada, vimos a sua definição. A ação penal pública condicionada ou a representação ou a requisição, vimos também a sua definição, recordando a aula passada, recordando o tema abordado no nosso primeiro encontro. Essa representação, essa requisição, são consideradas condições específicas da ação penal, chamadas de condição de procedibilidade. Existe uma outra espécie, uma outra subespécie de ação penal pública, de ação penal de iniciativa pública, chamada de ação penal pública subsidiária da pública. Essa subespécie é citada por alguns doutrinadores, destaco o professor Renato Brasileiro, o professor Nestor Távora e outros grandes processualistas penais que explicam a ação penal pública subsidiária da pública através de dois exemplos constantes no nosso ordenamento jurídico. Um dos exemplos é o artigo 357, parágrafos 3º e 4º do Código Eleitoral, e um outro exemplo é o artigo 109, inciso 5, a linha A do texto constitucional. Esses dois exemplos são comumente apresentados na melhor doutrina como exemplos da ação penal pública subsidiária da pública. E por que pública subsidiária da pública? Porque o titular é o Ministério Público, de forma principal, de forma primária, e subsidiariamente também o Ministério Público assume esse papel. O Ministério Público será o titular da ação penal pública e o titular da ação penal pública de maneira subsidiária, no caso da ação penal pública, subsidiária da pública, lembrando os dois exemplos anteriormente citados, anteriormente identificados. Portanto, em relação à classificação da ação penal pública ou da ação penal de iniciativa pública, essas são as três subespécies. A ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada, a representação ou a requisição, e a ação penal pública subsidiária da pública, com fundamento nos artigos 357, parágrafo 3º e parágrafo 4º do Código Eleitoral, e no artigo 109, inciso 5, a linha A do texto constitucional. A ação penal de iniciativa privada, ou a ação penal privada, também apresenta uma subdivisão, também apresenta as suas classificações. E, nesse aspecto, são três exemplos que merecem destaque. Primeiro, a ação penal privada personalíssima, a ação penal privada propriamente dita, e, aí sim, a ação penal privada subsidiária da pública. Por isso, chamava a atenção para as diferenças de nomenclatura entre a ação penal pública subsidiária da pública, que é uma classificação das ações penais públicas, e da ação penal privada subsidiária da pública, que é uma subespécie da ação penal privada, da ação penal de iniciativa privada. Antes de explicar essas subespécies de ação penal privada, de ação penal de iniciativa privada, uma questão aqui para a devida resposta. Gostaria de saber o que significa a ação penal ex-oficio. A ação penal ex-oficio está associada à expressão processo judicialiforme. Pergunta muito importante, pergunta com um grau de dificuldade elevado, porque muitos não conseguem visualizar o que significa essa ação penal ex-oficio, esse processo judicialiforme. Está previsto o artigo 26 do Código de Processo Penal. Lembrando que esse artigo é objeto de várias críticas, críticas com completo sentido, críticas que têm a sua razão, críticas que merecem as necessárias ponderações. O artigo 26 do Código de Processo Penal autoriza, no caso de contravenção penal, a abertura de uma ação penal, a instauração de uma ação penal, através de portaria do juiz ou da autoridade policial. Então percebam, por isso, a ação penal ex-oficio. O juiz de ofício, através de uma portaria, instaurando a ação penal, no caso de contravenções penais. O artigo 26 do CPP, é óbvio, é claro, não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Importante lembrar, prudente ressaltar, que o Código de Processo Penal é datado de 1941, momento em que o Brasil vivenciava um governo totalitário de extrema direita. Momento em que a influência fascista era inegável. A influência fascista era indiscutível. Então, o Código de Processo Penal de 1941, recebeu essa influência totalitária de extrema direita, essa influência fascista. E, nesse aspecto, o artigo 26 demonstra esta influência. Autorizando o juiz, através de uma portaria, a instaurar a ação penal, isso não é admitido no Estado Democrático de Direito, isso não é admitido no ordenamento jurídico-constitucional. A Constituição, de 1988, ao contemplar o devido processo legal, ao contemplar o contraditório, ao contemplar a ampla defesa, ao assegurar o direito de ação, se afasta radicalmente desse processo judicialiforme e da possibilidade da ação penal ex ofício, da ação penal ser instaurada de ofício pelo Estado Juiz. Não é papel do Estado Juiz instaurar a ação penal. Isso não quer dizer que, no processo penal, o Estado Juiz não possa atuar de ofício em determinadas situações. Mesmo porque, essa possibilidade do Estado Juiz atuar de ofício em determinadas situações está prevista. Especialmente, quando o tema é a liberdade do indivíduo. Não confundam o Código de Processo Penal e o próprio texto constitucional autorizam a participação do Estado Juiz no desenvolvimento do processo. Mas isso é completamente diferente do juiz de ofício instaurar a ação penal. A instauração da ação penal fica sob a responsabilidade dos seus legitimados. Na ação penal pública ou de iniciativa pública, o legitimado é o Ministério Público. E na ação penal privada ou de iniciativa privada, o legitimado é o ofendido ou o seu representante legal. Portanto, a ação penal ex ofício, o processo judicial e forme, não estão de acordo com o ordenamento jurídico-constitucional, apesar da redação do artigo 26 do Código de Processo Penal. Retomando a questão relacionada à divisão da ação penal de iniciativa privada, falava aos senhores que a ação penal de iniciativa privada vai se dividir em ação penal privada personalíssima, a ação penal privada propriamente dita e a ação penal privada subsidiária da pública. Em relação à ação penal privada personalíssima, mais uma vez, a nomenclatura tem um importante papel para a compreensão desse tipo de ação penal. A ação penal privada personalíssima. Ora, a ação penal privada privada porque o titular é o ofendido, o titular é a vítima personalíssima. Por que personalíssima? Porque tão somente o ofendido, tão somente a vítima pode exercer o direito de queixa, pode exercer o direito de ação, pode instaurar a ação penal. Ah, professor, o que você quer dizer é que nesse caso não é cabível o Instituto da Sucessão Processual perfeitamente. Na ação penal privada personalíssima, a sucessão processual não é possível. Por ela ser personalíssima ou ofendido, a vítima vai exercer o direito de ação através da peça acusatória correspondente chamada de queixa crime. Então, percebam que na ação penal privada personalíssima, a sucessão processual prevista no artigo 31, não é cabível. E isso provoca uma consequência. Isso provoca uma importante consequência. Que consequência é essa? Muito simples. no caso de morte do ofendido, no caso de morte da vítima, qual seria o desdobramento? Se a vítima falecer, a consequência é a extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade? Isso. Ah, mas acostumei a ouvir que a extinção da punibilidade era causada no caso de morte do autor do fato. Caso de morte do réu, do acusado. Sim, mas existe uma possibilidade da extinção de punibilidade ser causada em razão da morte da vítima. E esse é o caso, esse é o exemplo. No caso de morte da vítima, na ação penal privada personalíssima, como não é cabível a sucessão processual, como é incabível a sucessão processual, a extinção da punibilidade ocorrerá. É um caso pontual, é um caso excepcional, mas essa possibilidade existe. O exemplo anterior era o adultério, mas como o adultério não mais integra o nosso ordenamento jurídico, o exemplo atual da ação penal privada personalíssima está no artigo 236 do Código Penal. E nesse caso, repito, se ocorrer a morte da vítima, é caso de extinção da punibilidade pela impossibilidade de se aplicar o Instituto da Sucessão Processual. Chamo agora a pergunta para esclarecer um ponto importante da aula de hoje. Eu gostaria de saber se existe alguma hipótese em que a morte da vítima implica na extinção da punibilidade do autor. A pergunta contempla o que acabei de explicar. O artigo 236 do Código Penal é um exemplo em que a morte da vítima implica na extinção da punibilidade. lembrando que é um caso pontual, é um caso específico, por quê? Porque prevalece a ideia de que a morte do réu, a morte do agente é que acarretará a extinção da punibilidade. Mas o artigo 236 do Código Penal é esse exemplo com a revogação do adultério, que é um outro exemplo anteriormente adotado, de extinção da punibilidade provocada pela morte da vítima, pela morte do ofendido. Bom, além da ação penal privada personalíssima, um outro modelo de ação penal privada, uma outra espécie de ação penal privada, é a ação penal privada propriamente dita. E aí, comparando com a explicação anterior, na ação penal privada propriamente dita, a vítima ou o seu representante legal, ou ainda os sucessores previstos no artigo 31 do Código de Processo Penal, tem autorização legal para ou ingressarem com a ação penal através de uma queixa crime, ou prosseguirem nesta ação penal, como acontece no artigo 31 com o Instituto da Sucessão Processual. Isso quer dizer que a principal distinção, a principal diferença entre a ação penal privada personalíssima e a ação penal privada propriamente dita, é que na ação penal privada propriamente dita, o Instituto da Sucessão Processual é perfeitamente cabível, o Instituto da Sucessão Processual é perfeitamente aplicável, o que não acontece na ação penal privada personalíssima. Por fim, a terceira classificação importante da ação penal privada é a ação penal privada subsidiária da pública. E na ação penal privada subsidiária da pública com previsão constitucional, com previsão também constante no Código de Processo Penal, a ação penal passa a ser exercida, o direito de ação passa a ser exercido pelo ofendido, pela vítima, diante de algumas situações legais observadas no caso concreto. Quais são essas situações legais, como isso no caso concreto será observado? O Ministério Público, que seria, inicialmente, o titular da ação penal pública, seja incondicionada, seja condicionada à representação ou à requisição, possui um prazo legal para oferecimento da peça acusatória, possui um prazo legal para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, estando o réu solto. Esse prazo previsto no Código de Processo Penal para o réu preso é de cinco dias, para o réu solto é de quinze dias. E, no decurso desse prazo, observado o decurso desse prazo, o prazo terminou sem o oferecimento da peça acusatória, sem o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, a lei e a própria Constituição legitimam o ofendido a ingressar em juízo com a respectiva ação penal. Portanto, no caso de inobservância do Ministério Público do prazo legal para oferecimento da denúncia, com o decurso do prazo legal para o Ministério Público oferecer a denúncia, o ofendido acaba legalmente assumindo essa titularidade, acaba legalmente assumindo esta possibilidade e ingressar em juízo com a presença das condições legais estabelecidas, das condições legais analisadas no nosso primeiro encontro. Então, percebam que na ação penal privada subsidiária da pública, a dinâmica é uma, diferente da ação penal pública subsidiária da pública. A ação penal pública subsidiária da pública, por exemplo, não encontra previsão expressa no texto constitucional. Existem alguns exemplos, tanto na Constituição quanto nas legislações infraconstitucionais, exemplo do Código Eleitoral, mas não aparece expressamente na Constituição essa autorização. para o ofendido, o representante legal, atuarem diante do decurso do prazo do Ministério Público no oferecimento da denúncia, no oferecimento da peça acusatória. Então, a comparação entre a ação penal privada subsidiária da pública e a ação penal pública subsidiária da pública é essa. não esqueçam que a ação penal pública subsidiária da pública é uma subespécie da ação penal pública, da ação penal de iniciativa pública, ao passo que a ação penal privada subsidiária da pública é uma subespécie da ação penal privada. Portanto, são subespécies de ações penais distintas. Uma é exemplo da ação penal pública e a outra é exemplo da ação penal privada. Em termos práticos, essas diferenças também são sentidas. Em termos práticos, essas diferenças também são observadas. E como? Basta lembrar, qual o nome da inicial acusatória para a ação penal pública? Denúncia. Qual o nome da inicial acusatória para a ação penal privada? Queixa, crime. As diferenças não são apenas teóricas, elas também têm um aspecto prático e precisam ser ressaltadas, precisam ser lembradas. então percebam que a ação penal tem essas duas grandes classificações e que a peça acusatória de uma e a peça acusatória de outra tem as suas próprias nomenclaturas. Ainda no tema ação penal privada subsidiária da pública da pública, pergunto a vocês e por isso a importância da aula inaugural sobre as condições da ação, se a ação penal privada subsidiária da pública com o decurso do prazo legal para o Ministério Público oferecer a denúncia, seria ou não seria um outro exemplo da chamada legitimidade concorrente. Explicava a respeito dessa legitimidade concorrente em uma pergunta feita por um dos nossos espectadores na primeira aula, questionando o que seria a legitimidade concorrente e se a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, seria ou não seria um exemplo de legitimidade concorrente. E aí, mais um exemplo que a doutrina aponta de legitimidade concorrente. Como assim? Simples. Na ação penal privada subsidiária da pública, o ofendido atua, como o próprio nome diz, subsidiariamente. Se o Ministério Público não oferecer a denúncia, se o Ministério Público não respeitar os prazos legais, ou não observar os prazos legais para oferecer a denúncia, surge o direito do ofendido exercer o seu direito de ação previsto constitucionalmente. Por isso, a ação penal privada subsidiária da pública. O Ministério Público tinha o prazo legal para oferecer a denúncia. Esse prazo terminou, esse prazo acabou com o decurso do prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, quem estaria em tese legitimado para exercer o direito de ação, para instaurar a ação penal? A vítima? Com certeza. E o Ministério Público? Também. por isso, legitimidade concorrente. Por isso, legitimidade concorrente. A vítima, respeitando o prazo legal estabelecido para exercer o seu direito de ação, respeitando o prazo decadencial que a própria lei assim determina, poderia exercer esse direito. Mas, o Ministério Público legítimo titular também pode. Não é pelo fato do Ministério Público não ter denunciado no prazo legal de réu preso ou de réu solto que, posteriormente, ele estaria impossibilitado de denunciar. a denúncia pode ser feita, a denúncia pode ser apresentada pelo Ministério Público posteriormente. Por isso, legitimidade concorrente. Exemplo também de legitimidade concorrente, a ação penal privada subsidiária da pública com esse acréscimo, com essa lembrança, após o decurso do prazo ministerial para oferecer a denúncia. Certo? Então, entendam que a classificação das ações penais leva em conta a titularidade do exercício do direito de ação e que, utilizando esse critério de titularidade, a ação penal se divide em ação penal pública, ação penal de iniciativa pública e ação penal privada, ação penal de iniciativa privada. A ação penal de iniciativa pública ou ação penal pública se subdivide em ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação ou à requisição e ação penal pública subsidiária da pública. Por outro lado, a ação penal privada ou ação penal de iniciativa privada também se subdivide em ação penal privada personalíssima, ação penal privada propriamente dita e ação penal privada subsidiária da pública. Insisto nesses destaques para que vocês não confundam a ação penal pública subsidiária da pública com a ação penal privada subsidiária da pública. Outro importante questionamento a respeito da classificação das ações penais diz respeito à legitimidade para esse exercício. Como assim a legitimidade para esse exercício? as ações penais mais frequentes as ações penais mais recorrentes elas são ações penais privadas elas são ações penais públicas incondicionadas ações penais públicas condicionadas como na prática essa classificação do direito de ação essa classificação das ações penais será observada em relação a esse tema uma importante questão deve ser abordada mas antes da questão chamo o próximo questionamento a próxima pergunta para o melhor entendimento desse tema eu gostaria de saber se a ação penal pública incondicionada é a regra nos crimes contra a dignidade sexual os crimes de os crimes contra a dignidade sexual eles em regra são de ações penais públicas condicionadas a representação exemplo clássico do crime de estupro o estupro é um dos crimes contrários à dignidade sexual e o artigo 225 do código penal estabelece que a regra geral para os crimes deste capítulo para os crimes relacionados à dignidade sexual seja ação penal pública condicionada à representação isso não quer dizer insisto que não exista nenhuma hipótese na própria lei de ação penal pública incondicionada existem determinadas situações em que a ação penal será pública incondicionada nos crimes contrários à dignidade sexual exemplo se a vítima for menor de 18 anos o crime será de ação penal pública incondicionada se a vítima for pessoa vulnerável se no caso concreto essa vulnerabilidade estiver presente também a ação é uma ação penal pública incondicionada mas entendam que regra geral as ações penais relacionadas aos crimes contra a dignidade sexual são de natureza de ação penal pública condicionada à representação professor foi sempre assim não não foi sempre assim a legislação anterior tinha uma outra concepção a legislação anterior caminhava em outro sentido para a legislação anterior a regra seria a ação penal privada a ação penal de iniciativa privada os crimes sexuais eram apurados eram processados regra geral antes da mudança legislativa como a ação penal de iniciativa privada excepcionalmente a ação penal pública condicionada e ainda mais excepcionalmente a ação penal pública incondicionada então percebam que entre a nova legislação e a legislação anterior nesse caso em relação a esse tema há diferenças flagrantes há diferenças notáveis antes crimes sexuais eram de ação penal privada como regra excepcionalmente de ação penal pública condicionada excepcionalmente de ação penal pública incondicionada e pela nova legislação os crimes contra a dignidade sexual é a nomenclatura adotada normalmente é a nomenclatura adotada atualmente são de ação penal pública condicionada à representação regra geral e excepcionalmente crimes de ação penal pública incondicionada quando a vítima for menor de 18 anos ou quando for vulnerável essa comparação ela também é observada em vários outros crimes em várias outras situações mas fiquem tranquilos por quê? não esqueçam que o artigo 100 do código penal estabelece como regra geral a ação penal pública mas o aluno o profissional muitas vezes inseguro se a ação penal é pública condicionada se a ação penal é pública condicionada à representação se a ação penal é privada tem como grande fonte de consulta o próprio código penal no código penal em vários artigos geralmente os artigos aparecem ao final dos respectivos capítulos o legislador identifica se a ação penal é pública condicionada se a ação penal é de iniciativa privada não identificando a ação penal é pública incondicionada exemplo crimes contra a honra vamos recordar aquele caso da súmula 714 do supremo tribunal federal vamos pensar que o crime foi um crime de calúnia contra um servidor público ponto crime de calúnia contra um servidor público esse crime de calúnia contra um servidor público é um crime de ação penal pública ou é um crime de ação penal privada por que a pergunta porque regra geral os crimes contra a honra são crimes de ação penal privada são crimes de ação penal de iniciativa privada ah mas e no caso do servidor público por isso o questionamento abordado pela súmula 714 do supremo tribunal federal esse crime contra a honra foi praticado contra o servidor público no exercício das suas funções porque se não foi no exercício das suas funções eu caminho para a regra crime contra a honra ação penal privada ação penal de iniciativa privada agora crime contra a honra do servidor público no exercício de suas funções pela súmula 714 do supremo tribunal federal são duas as possibilidades existe a possibilidade de ser um crime de ação penal privada o servidor público através do seu advogado ingressam com a queixa crime instaurando a ação penal privada mas também existe a possibilidade nesse caso de um crime contra a honra contra o servidor público no exercício de suas funções exige a possibilidade do servidor público representar ao ministério público para que o ministério público através de uma denúncia inicie a perseguição penal por meio de uma ação penal pública condicionada por isso esse tema gera muita insegurança nos estudantes nos aplicadores do direito no mundo jurídico de maneira geral fica difícil para o aluno especialmente compreender se a ação penal é pública se a ação penal é privada mas essa insegurança essa dificuldade é respondida pela própria legislação ou pela jurisprudência aplicável ao caso lembram senhores também que a tendência pela nova estrutura constitucional do processo é justamente que a ação penal privada perca o seu espaço para ampliação do espaço da ação penal pública a ação penal pública tende com as alterações legislativas a ganhar cada vez mais espaço em detrimento da ação penal privada ou da ação penal de iniciativa privada e por razões óbvias pela própria axiologia pelos próprios valores observados no processo penal pelo fato de muitas vítimas na ação penal privada não exercerem o direito de queixa crime por uma série de fatores o que transmite uma ideia de impunidade por algumas razões também de insegurança por um certo receio de procurar o estado juiz para o exercício da função jurisdicional por infinitas razões por várias razões em muitos casos a queixa crime que é a inicial acusatória da ação penal privada sequer é proposta sequer é apresentada gerando aí dados alarmantes para as estatísticas nacionais então nesse sentido o caminho é que a ação penal privada perca o seu espaço em detrimento de uma ampliação efetiva da ação penal pública seja ela condicionada seja ela incondicionada pois bem aula de hoje vimos sobre a classificação das ações penais em um breve comentário as ações penais elas são classificadas com base na titularidade e nesse sentido elas se dividem em ação penal pública e ação penal privada a ação penal pública vai se subdividir em ação penal pública incondicionada ação penal pública condicionada ação penal pública subsidiária da pública a ação penal privada também subdivide em ação penal privada personalíssima ação penal privada propriamente dita e ação penal privada subsidiária da pública e convido todos para a sequência do tema ação penal penal aula 3 momento em que será abordado toda a carga de princípios relacionados a ação penal pública incondicionada agradeço a ação de todos até o nosso próximo encontro tem dúvidas sobre o assunto então não perca tempo mande um e-mail para saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acessando o site www.tv.tvjustiça.jus.br e ação de